O amor de Deus é singular Ninguém jamais pode explicar É bem mais alto que o céu E mais sublime a lei do céu A nossos pais que transgrediram Deus prometeu, Jesus Que amor sem par Eles ouvirão E dar promessa A cruz O amor de Deus Tão rico e puro Ao bem fim Me salvou Jamais tem fim É bem seguro Ao céu de luz Eu vou Enquanto o tempo se passar Todos os reinos vão ruir Homens ingratos vão gravar Que irão os múltiplos cumprir Porém o amor de Deus perdura Mesmo em tristeza E dor E fim da eterna Altencedora Tenho que crer No amor O amor de Deus Tão rico e puro Ao homem que o salvou Jamais tem fim Jamais tem fim É bem seguro Ao céu de luz Eu vou Se os mares todos fossem ditas E o céu sem fim E o céu sem fim Força em papel E as artes todas Força em pena E os homens todos Escrital Nem mesmo assim O amor seria Descrita em seu O amor, ó maravilha, deslumbrante, esse é belo amor. O amor de Deus não me perdoou, ao homem vir, salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. O amor de Deus não me perdoou, ao homem vir, salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. O amor de Deus não me perdoou, ao homem vir, salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Ao céu de luz eu vou. Eu vou. O amor de Deus não me perdoou, ao homem vir, salvou, jamais tem fim. O amor de Deus não me perdoou, ao homem vir, salvou, jamais tem fim. O amor de Deus não me perdoou, ao homem vir, salvou, jamais tem fim. O amor de Deus não me perdoou, né? O amor de Deus não me perdoou, não me perdoou.